Música Bora lá então galera, vamos pra mais uma gravação pro YouTube aqui, rapaziada da Twitch assistindo comigo como sempre, salve salve tamo junto aí E rapaziada o negócio é o seguinte mano, separei mais 3 vídeos de tiroteios aqui do Policy Activity pra vocês E vamos lá, sem mais delongas, assistir, os que eu separei pra vocês nesse exato momento foi esse daqui, como vocês podem ver a thumb Esse daqui e esse daqui, são 3 vídeos aí, totalizando uns 9 minutos, que vai dar pra gente fazer uma análise bem bacana e dentro do padrão do canal Como sempre, deixando o like, então se você já tá assistindo, já lembra de clicar no like pra dar aquela fortalecida e ajudar, belezinha? Tamo junto aí Mano, tomei muita água e café, tô me atrapalhando a falar, mas vamos lá, rapaziada, como sempre, os vídeos contêm imagens fortes Pra você que tá assistindo, são imagens fortes, mas todas elas são borradas, entendeu? Então tipo, não é nada que, meu Deus, não consigo assistir isso, dá pra assistir sim, mas tem imagens fortes, então é bom avisar já antes e tudo mais Vou deixar o som no 10 pra... pra gente não ter risco de estar estourado E esse vídeo diz o seguinte, Bodycam shows intoxicated men pull gun on police before officers open fire A Bodycam aí mostra um homem intoxicado, provavelmente drogado, puxar a arma antes de policiais atirarem nele Então vamos ver aqui qual é a situação Meu Deus, falei demais, tô com falta de ar Caralho, o maluco tá doidão mesmo, hein? Loucaço Ó, parece até as viaturas da... operacional daqui Ó, 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 ó lá, ó lá Ixi, puxou a arma mesmo Cês viram? Loucaço, mano Ó lá, puxou a arma Foi na lata do policial, dá nele, ó Dá nele e tomou Ó lá, o policial com o braço de fora só teitei Peraí, vai ter imagem do policial não, mano? Não vamos ficar só vendo imagem de câmera de segurança assim, é isso? Ah, não, tem imagem da câmera da polícia daqui a pouco Aguenta aí, guys Já já vai aparecer Talvez não tenha imagem completa dos policiais porque eles foram pegos de surpresa, né? Aí talvez eles não filmaram a ação toda, né? Mas vamos ver Nossa, ó lá, eu acho que ele chega a atirar no policial, mano Quer ver? Ó, pelo menos o vidro quebrou Eu não sei se o policial atirou nele ou ele atirou no policial Ó o vidro quebrando aqui, ó Mas eu acho que foi o polícia que atirou Porque, pum, saiu pra fora, ó Caralho, que loucura, mano Por isso Questão de... Ah, canta aí em cima Foi mal, foi mal, peraí Questão de doutrina Já vou explicar pra vocês Ó Ó os pedacinhos de vidro voando aqui, ó Pou, pou, tá vendo? Os pedacinhos de vidro voando Por isso Questão de doutrina Obviamente que isso não é sempre aplicável Nem sempre dá pra você aplicar Mas sempre que você tem uma denúncia Por exemplo Ah, estão assaltando A casa Da Juju Que tá aí no chat e da Twitch, mano A casa da Juju é a casa 42 Ou a loja da Juju A loja da Juju é a Juju Confecções Tá tendo um assalto lá agora Você vai pegar a viatura e parar em frente A loja da Juju? Não, né, mano? Você para antes Desce a pé E vai verificar o que tá acontecendo a pé, entendeu? Você não para na frente do local Pra você não ficar exposto Você não ser um alvo fácil Igual o polícia aí foi Mas nem sempre isso é possível, né, cara? Ele tava talvez patrulhando Atrás de um cara suspeito E pum Deu de cara com um maluco Igual ele deu ali, né? Que agonia essa imagem sem som Sem nada, né, velho? Meu Deus, eu tô Falando demais Ah, olha lá, olha lá, pegou a cena E vocês viram que o cara já foi na maldade, ó Ele pegou a arma e já deu o golpe nela Clack Olha lá Ele já sacou a arma E ó, ele carregando ela Ele fazendo a... Dando o golpe na arma pra municiar ela, tá ligado? Pra alimentar, na verdade, né? Que você, na verdade, é municiar, alimentar e carregar Pra carregar ela ali, no caso Então, ó Você vê ele já fazendo o golpe pra carregar ela Olha lá, ó Ele já dá o golpe Pra carregar a arma Aí ele pode efetuar o disparo contra o policial, entendeu? Não dá pra... Eu acho que ele atira, velho Eu acho que foi ele que deu esse primeiro tiro aí, tá? Não sei, na real, mas... Deixa eu mostrar a parada pra vocês Tinha alguém andando aqui na calçada É um maluco correndo igual um louco aqui no fundo, guys Se liga Vou passar um cara correndo igual um louco aqui, ó lá É disso que eu falo sobre os vídeos Desculpem os cariocas, mano Moradores de favela Mas é disso que eu falo, entendeu? Sobre reação de pessoas normais E reação de pessoas que eu não entendo, sacou? Na reação minha Se eu fosse um civil ou sei lá e tal, mano Ou de qualquer pessoa normal, na minha opinião Se ela ouve barulho de tiro, é isso, velho Pica o pé, tá ligado? Agora você vê lá no Rio de Janeiro Os polícias tão lá Rajada pra tudo que é lado E os cariocas tão assim, ó Caralho, mané, passa a bola aí Abaixa, vai vir, tira ali, ó Opa, mais uma Chega pra cá e tal Mano, não dá pra entender, velho Não dá mesmo, sério Desculpa, tive que comentar A galera nem corre, né, mano? Os caras brincam de desviar Porra, velho Tá maluco Agora é a câmera da policial Mano, era uma policial feminina, eu acho Acho que era uma policial Ah, uma policial feminina, mano Oh, ele mandou bem ela, hein É, eu acho que foi ela que atirou mesmo Porque ela já tava com a arma na mão, já Viu? Move, move Tem, tem, tem É impressionante o tanto que as viaturas lá são equipadas Tô vendo a galera do chat falando Olha o equipamento da viatura, cara Cara, é fenomenal Isso é impressionante o tanto que as viaturas são equipadas, cara Aqui no Espírito Santo, a gente até tinha uma época Um computadorzinho de bordo Que a gente chamava de... Acho que era georraste, não sei Mano, tinha o georraste e tinha uma outra parada Que eram duas coisas O georraste era um sistema de monitoramento em tempo real Da localização de todas as viaturas Então o policial que tava na central de operações Ele conseguia ver onde a viatura tava rodando, entendeu? Pra designar a viatura mais perto e tudo mais, sacou? E tinha também esse computadorzinho de bordo Obviamente que não era um notebook igual era aí Era tipo um iPadzinho de bordo Que você conseguia usar o sistema de consultar os nomes dos abordados e tudo mais, tá ligado? Isso é muito interessante porque o sistema geralmente tem as fotos, entendeu? Fotos de identidade Fotos que são tiradas na delegacia quando o cara é preso e tudo mais E o sistema te dá essas informações que dá pra você saber Quando o cara tá te dando um nome falso Tipo, ele falou que o nome dele é fulano Quando você abriu no sistema, olhou a foto Peraí, esse cara aqui nele não, entendeu? Isso é muito interessante A gente tinha esse mecanismo antigamente Mas o governo cortou verba, né? Aí hoje em dia não tem mais o georraste E não tem mais esse sistema Porque o governo cortou verba, entendeu? Então, mas já teve isso aqui um tempo Obviamente que não com a qualidade e sofisticação que tem lá Mas tinha, funcionava E o governo cortou verba E suspendeu esses contratos aí, entendeu? Hoje em dia nem o georraste a gente tem mais Não dá nem pra saber onde a viatura foi Ou esteve e tudo mais Mas antigamente tinha isso, sacou? Era bem interessante mesmo Era muito legal Até como situação de respaldo pro policial, né? Às vezes a pessoa fala Ah, chamei a polícia, a polícia não veio Não O sistema de georraste mostra que a viatura foi no local e tudo mais, entendeu? É, enfim É, enfim São muitas imagens, né, velho? Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Tem algum policial que chega depois e atira mais também Caralho 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 Caralho, volta, 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 eu tenho ele Eu tenho ele, volta, volta, veja a sua arma Olha o monte de grito no fundo De gente desesperada Você viu na hora que o policial tirou a arma da mão dele O policial falou Ele ainda pula o trigo Acho que ele Tava com o dedo no gatinho Olha lá, tá vendo? Ele ainda pula o trigo Não sei se vai dar pra ver o momento Mas o policial fala que ele tá com Olha lá, ele tá com o dedo no gatilho mesmo Olha, cara Ele tava no chão caído com o dedo no gatilho, entendeu? E aí eu te pergunto Só porque o cara caiu necessariamente Quer dizer que você tem que parar de atirar? Ah, o cara já tava no chão O cara já tava no chão Por que que o policial continua atirando? Nem sempre É o que a gente fala Nem sempre mãos pro alto Quer dizer rendido O cara pode estar com a mão pro alto e ó Se ele tiver com a arma na mão O cara pode estar caído no chão e ó Lembrando que você não precisa de pé Você não precisa de nada pra atirar Só do dedo e da mão, tá? Então só lembrando aí Aquele vídeo que a gente mostrou aqui no canal daquela vez Do cara assim ó De mãos pra cima E a polícia atirando nele E a polícia atira nele lá Na verdade a árvore aparece na frente na hora Não dá pra saber se no momento O que que ele fez Mas aparece ele com a mão pra cima Ele caminha A árvore tampa a imagem E aí começa uma troca de tiro Algumas pessoas criticaram Falando que a polícia atirou no cara com a mão pra cima Entendeu? Mas não dava pra saber no momento Vídeo bem interessante Legal E bacana ver a situação aqui do outro O outro policial Sempre chega algum policial pra tentar Abaixar os nervos Tá todo mundo ali com a arma na mão Ô calma, calma Acabou, parou, parou Vamos tal, gemar, tal Bacana, interessante Caralho, esse é um vídeo de 3 minutos E eu comentei ele por mais de 10 Na verdade por uns 10 minutos Porque ficou bem interessante mesmo Ficou bem interessante mesmo Pra comentar aquele vídeo ali Só colocando aqui pra vocês então Que depois dessa troca de tiro toda O cara foi baleado 6 vezes Foi transportado pro hospital E não morreu Tava sendo tratado dos ferimentos E depois ia responder pelos crimes dele Então Não morreu Beleza? Esse daí não morreu Complicado Complicada a situação O cara ficou vivo ainda Mas vamos lá Vamos passar pro próximo vídeo Bodycan shows policy shooting man After he gets out of car with a gun Tá Esse vídeo é bem rápido E bem direto A câmera dos policiais A câmera mostra policiais atirando em homens Depois dele sair do carro com uma arma Então vamos lá Cenas fortes como sempre Cadê? Eita porra Caralho maluco Caralho ele saiu do carro em movimento mano Ele saiu do carro em movimento mano Vocês viram ele saindo com a arma? Olha a arma onde foi parar mano Se liga Saiu com a arma na mão Estão vendo? O cara saiu com a arma na mão Ele saiu Saiu com a arma na mão Atirou Ah a mão de veio parar mano Caralho 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 A polícia fala pra parar de atirar Caralho 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 Caralho, que loucura, velho. Mano. Aí tá. Então, vamos lá. Depois que o avião veio a fim, o bodycam da lei mostra que não existe o veículo com a arma que tinha sido seis policiais. Não foi o policiais. Tá, vamos lá então. O que aconteceu, galera? Esse cara foi baleado pela polícia e morto. Depois de ele ter matado a esposa dele de 33 anos. Ele matou a esposa dele, a polícia chegou no local, ele empreendeu fuga. E após a fuga, ele foi cercado, como a gente pode ver aqui. Ele pegou e saiu do carro com a arma, foi baleado e morto. Mas ele tinha acabado de matar a mulher dele. Aqui, ó. Vamos lá, esse vídeo aqui. Dash Khan shows policy shooting men treating officers with knife. Tá, a polícia atirou num cara que tava ameaçando os policiais com a faca. Eu fico triste com vídeos como aquele pela situação da mulher, entendeu? De ter visto que o cara matou a mulher dele. Fico triste, mano. Mano, se eu entendi bem, o vídeo começa com duas imagens. Uma imagem da viatura e uma imagem de um cara. Eu acredito que essa seja a imagem do suspeito. Será que ele tá fazendo uma live? Mano, esse maluco me lembra o Fusion, cara. Vocês lembram um do Fusion? A galera da Twitch vai saber quem é o Fusion do GTA. Esse maluco me lembra o Fusion, mano. Que jogava GTA com nós. Eu acho que ele tá fazendo tipo uma live mesmo. Ele tá se filmando ali falando tipo assim, ó, a polícia tá atrás de mim. Ó, sofodão, sofodão. Tá falando com alguém, sei lá. Ok. O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? 143, vamos lá para o Red Light, Portland. O carro tá vindo. Red Light, Portland. Ok, eu tenho que ir para um pê. Estão indo para um pê. Estão indo para um pê. E? Vai tomar um pê, será? Vai tomar um pê? Ixi, vai acabar rápido essa aí. Ah, ele freou, ele freou o carro. Ah, ele freou, ele freou o carro. Estão indo para a terra! 143, ele tem uma arma. Ah, eu me desculpe. Ele tem um cipo. Descate o cipo. Descate o cipo. Get on the ground. Aí parece ser um suicídio. Tá vendo? Você ouviu o cara falando? Do it! Do it! Get on the ground. Drop it! Drop it! Hands up, use it! Head of fire, head of fire, head of fire! I got it, I got it. Watch, 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 watch. I got it, I got it. I got it. Onde está a porta? A porta está feita! A porta está feita! Médicos no resto. Eu tenho a porta! Não, não vai entrar na outra câmera não, é só essa. A porta está feita! Todo mundo está feita, além do que eles estão! Ou eles estão feitas! Caralho, mano! Mais uma live a menos, né mano? Eu até riria dessa piada se não fosse uma situação que eu já estou bad por ter assistido o outro vídeo que eu vi que o cara matou a mulher. E agora eu estou meio bad também porque, mano, isso aí... Isso é um suicide by police, né mano? Aparentemente. Será que a gente vai ter mais uma reação de um policial abalado aí? Será que nós vamos ver? A gente já viu várias vezes como alguns policiais reagem a situações como essa, né mano? Chorando... Desesperados... Tá. É, a gente não pegou nenhuma reação igual a gente está acostumado a ver às vezes, né? Com os policiais meio... Abalados e tal. Estava tentando ouvir, ver se eu pegava essa cena. Olha lá. É realmente aqui, ó. A câmera mostra quando o policial freia, ó. Olha o freio sendo ativado toda hora, ó. Freando, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Caralho, mano. Fenomenal, velho. Fenomenal esse sistema aí. Agora deixa eu só dar uma olhada se o cara de fato morreu, né mano? Mas eu acredito que sim, cara. Então, aqui tá falando aqui que de acordo com as leis de Minnesota, né? Ficou bem claro que o uso letal da força feito pelos policiais foi necessário, proporcional e... Acho que razoável aqui fala, né? De acordo com a situação que eles agiram ali e tudo mais, né? Então, mano, o cara morreu de fato. Essa me pareceu bastante uma situação de suicide by police. Me pareceu bastante. Ficou bem mais nítido. Do cara saindo do carro, falando do it, do it, né? Atire em mim e tal. Ficou parecendo bem uma situação de suicide by police. É bad, mano. Eu odeio fazer vídeo desse tipo de conteúdo. Mas... Mas é legal. Tipo, a gente precisa falar sobre esse tipo de coisa às vezes. E uma coisa legal que eu achei no vídeo foi essa coisa sobre as câmeras aí da viatura. Achei bem bacana. Para registrar a questão dos freios e tudo mais. É, pesado. Esse tipo de vídeo é pesado, mano. Mas... É bom para a gente ver como é que a rotina da polícia pode ser pesada. Não só no sentido do policial botar a vida dele em risco. Mas no sentido de que... Nem sempre as coisas que ele faz... Deixa eu mudar a tela aqui. Nem sempre as coisas que ele faz, ele faz por prazer, entendeu? Nem sempre o policial age por prazer, mano. O policial não tem o prazer de matar. O policial não tem... O prazer de agir em certas situações. Mas ele faz o que ele precisa fazer, entendeu? Se não fosse ele fazendo isso... Esse cara poderia estender a loucura dele a ponto de matar alguém. Sacou? Como aconteceu no caso daquele... No vídeo passado aqui que a gente viu. O primeiro vídeo que a gente viu nesse vídeo aqui. O cara tava drogado. Extremamente alterado. Gritando e falando várias asneiras pela rua. E com uma arma na cintura. Se a viatura não chega... Pra entrar num confronto. Uma troca de tiro com o cara. Talvez esse cara, visivelmente alterado, teria pego aquela arma e matado alguma pessoa, entendeu? Mas aí chega a polícia pra fazer um trabalho que nem sempre é algo... Que ela queria fazer. É diferente de você pegar um cara... Homicida. Igual aquele maluco ali que matou a mulher dele. É diferente de você ir atrás de um bandido como esse. De você lidar com uma pessoa como essa, tá ligado? É... Tipo assim, é... É complicado, né? Tem que ter um psicológico muito bom. E mesmo assim, às vezes, você se abala. Sacou? Vagabundo bom é vagabundo morto. Pois é, mano. Vagabundo bom é vagabundo morto. Mas nem sempre o cara é um vagabundo, entendeu? Um conceito. Às vezes o cara é uma pessoa que... Normal como você. Que tá assistindo esse vídeo agora. Mas que devido a alguma situação pessoal. Tá com o psicológico abalado. E acaba fazendo merda, sacou? É... Me refiro a casos, de repente, de pessoas alteradas. Como aquele cara drogado ali. Louco. Como esse maluco aí do vídeo. A gente não sabe qual é a história dele. Diferentemente daquele cara que matou a mulher. Entendeu? Suave. Aquilo ali é uma situação ali que beleza. O policial fez o trabalho dele. E ainda impediu um maluco como aquele lá e tal. Mas... Entendeu? Vocês entenderam o que eu quis dizer, velho? Tipo... Nem sempre... É uma situação de... Vagabundo bom é vagabundo morto. Às vezes o cara... Não é um vagabundo nesse conceito que vocês estão pensando. Entendeu? Complicado, mano. Mas... É isso. Vou finalizar esse vídeo com um clima meio bosta, mano. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí. Valeu, rapaziada, que tá assistindo pela Twitch aí esse vídeo, mano. Valeu mesmo pela força. Obrigado você que tá assistindo aí pelo YouTube. Lembra sempre de deixar seu comentário, velho. Falando o que você tem aí, que você pensa a respeito. Sempre tô lendo aí os comentários. Às vezes não respondo todos, porque daria muito trabalho fazer isso. Mas sempre tô de olho nos comentários do canal. Deixa aí o seu comentário. Fala aí alguma coisa que você pensa a respeito disso. Principalmente desses casos aí complicados que a gente viu. E é isso, velho. Valeu pela força, galera, que tá assistindo pelo YouTube. Tamo junto. Lembra de deixar o like. Falou, valeu. E até o próximo vídeo, galera. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Obrigado.